E aí Manos, beleza? E nesse vídeo nós vamos fazer a troca ou instalação desses plafons de embutir. Tanto esse quanto esse aqui estão com defeito e nós vamos fazer a troca dele. No meu caso eu vou trocar todos os quatro que estão aqui nesse ambiente porque eu vou aumentar a potência deles, né? E vocês vão poder acompanhar todo esse processo de retirada e instalação dos novos plafons. Então assiste o vídeo até o final para não perder nada. Mas esse vídeo vai começar aqui na bancada porque nós temos que preparar o plafon para ser instalado, né? Bom, quando você comprar normalmente vem uma fonte, duas presilhas e o seu plafon. Nesse caso as presilhas vieram fora, porém pode ser que venha já instalada, né? Mas para instalar é bem simples. Com o auxílio de uma luva, para não machucar a sua mão, você vai colocar o lado que não tem esse ganchinho. Você pode ver que tem um lado que tem um ganchinho e no outro não. Então você vai colocar o lado que não tem um ganchinho aqui. Vai passar o ganchinho por trás dessa parte que prende, ó. Passar ele por trás. Deixando dessa maneira. E então pressionar esse pedaço aqui. Por isso que precisa da luva. Ele dá uma beliscada e pode machucar. Mesma coisa do outro lado. Não é difícil, mas exige um pouco de esforço. E o próximo passo é a gente preparar algo para fazer o furo no forro, né? Para a gente fazer a instalação dessa luminária. Então no caso eu vou usar o próprio papelão, né? Que veio esse plafon. E a gente vai fazer uma marcação aqui e cortar esse papelão. No caso a gente fez a marcação da parte de fora. Porém, o nosso corte tem que ser um pouco interno. Porque tem essa parte aqui que ele precisa agarrar no forro. Então o furo tem que ser menor, né? Então no caso aqui seria um corte aproximadamente um centímetro menor. Mais ou menos seguindo essa linha interna aqui. Não precisa ser exatamente certo não. Mas tem que estar menor que o tamanho externo, né? E agora com o plafon preparado, nós precisamos fazer a retirada do antigo, né? Ou do defeituoso. E nesse caso, como o forro é cartonado, é importante você saber qual o tipo de forro. É só retirar puxando ele, né? Com muita delicadeza, você vem pelas laterais e puxa ele. Bom, já tá aqui na minha mão. Mas lembrando que antes de você cortar esse fio aqui, é importante você desligar ele totalmente, né? Você desligar ele no disjuntor. Pra poder trabalhar com total segurança nesse momento. Bom, com o circuito seccionado, a gente já pode fazer a desconexão ou cortar o fio, né? O mais fácil é cortar o fio aqui. E agora a gente vai marcar no teto o próximo furo. Já que o plafon é diferente, ele é um pouco maior. Bom, e pra fazer o furo, né? A gente tem o nosso papelão. Pra gente fazer a nossa marcação. Vou usar uma caneta, né? Pra gente marcar o nosso furo. Com o auxílio de uma faca simples de cozinha, a gente vai fazer esse furo. E agora, a próxima etapa é fazer a emenda dos fios. Mas se você não sabe fazer a emenda, fique tranquilo. Acompanhe aí como a gente faz uma emenda bacana. Como fazer uma emenda simples e adequada para o seu fio. Primeiro, decape seu fio. Em seguida, separe o fio em dois. O próximo passo é juntá-los. E então, torcer as vias juntos. Dessa maneira. Depois de toda a torcida, você enrola ela em torno do próprio fio. Então, com o auxílio de uma fita isolante, você pode isolar a emenda. E assim você tem uma emenda muito forte. E depois que você fez a emenda, você já pode conectar o plafom com a fonte. E já embutir ela no teto. Para colocar o spot aqui, você precisa levantar essas aletas. E colocar lá para dentro. Então, normalmente você coloca uma lá dentro. Faz a força para baixo. Aperta para o canto. E joga a outra. E é assim que você faz a instalação do plafom dentro do forno. Bom, agora eu vou fazer a instalação dos outros três. Acompanhe aí como é que vai ser. Depois eu vou mostrar como é que ficou no final. Mas antes de terminar a instalação, eu gostaria de pedir que se você está gostando, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Assim você me ajuda e continuará tendo acesso a esse tipo de conteúdo. Bom, agora com tudo instalado, você pode ver que já está funcionando. Para fazer a instalação da troca de um plafom, não é tão fácil, mas é bem simples. É o método ali, você cortar, repetir o que a gente fez nesse pedaço do vídeo, para todos os outros. E você consegue instalar qualquer, qualquer plafom, em qualquer lugar. O vídeo foi esse. Espero que tenha ajudado vocês, tenha tirado dúvida. Se você ficou alguma dúvida, deixe aí no comentário. Se puder, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho